Música Música Babarinho, o avião está pronto E é mesmo, Cascão Ai, agora sim Música 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 O que o Cascão está fazendo ali? Cascão O que? Você está fazendo um avião Um avião? Sim. Mas você está tentando fazer que seja para ele voar? Tá. Mas se ele não voar? Eu não estou conseguindo para ele voar. Tu não está? Posso te ajudar? Pode. Pode. Eu não quero voar. Não. Pelo avião eu vou cortar. Não é aqui que eu estou cortando. Aqui, Cascão. E a aula do avião? Ah, esqueci. A Magali, a gente, você pegou esse aqui. Esse nosso cor, o verdinho. Esse é esse nosso cor, tá? Ah, um provedinho. Isso aqui é perigoso. Magali, o avião está pronto. E é mesmo, Cascão? Então, agora a gente acabou de consertar. Então, agora está na hora da gente decolar. Tá bom, então vamos. Vamos tentar andar no avião? Calma. Calma, a gente tem que me acelerar e voar, né? Então, vamos. Então, sai daí para a gente ver. Tá bom. Vou ver. Ué, o avião não quer decolar, Cascão. Então, vamos ver. Vamos, vamos, vamos. Então, vamos ver o que está acontecendo com ela. Vamos ver, né? Você está bom mesmo. Ah, está acabando lá. Estou sonindo. Mas, a gente tem que botar a mão aqui. Eu vou ter que tirar os bancos. Opa, leva aqui dentro. Ô, Cascão, me ajuda aqui para pegar esse negócio. Gente, olha aí, meus mãos. Estão toda preta. Gente, olha aí, meus mãos. Estão toda preta, eu estou bem. Ai, Cascão, olha agora. Está tudo sujo. E agora a gente não consegue pegar o que tem lá dentro. Cascão, então vamos colocar a cara. Tá bom. Ai, agora sim. Olha a sua cara. Olha a sua mão. Olha a tua mão. Cascão, olha. Olha o meu bolso. Ah, a sua cara está toda preta. Olha a sua boca. Minha boca não. Cascão, pelo menos a gente conseguiu a nossa nave espacial. Senão a gente não conseguiria voar. Você vai poder voar com ela. Então, galera, se vocês querem ver essa nave aqui decolar, não esqueça de assistir o próximo vídeo. E também se inscreva no canal e ative sozinho. Um beijo. Tchau. Deixe seu super like, se inscreva no canal e ative o sininho. Vai, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.